O palestino cultua a mesma religião que o judeu ou não? Não, você pode ser um palestino cristão, imagina, irmão. Você pode ser um palestino cristão, por exemplo. Você pode ser um palestino muçulmano. Você pode ser um árabe judeu. Você pode ser um árabe muçulmano. Então, se você pegar o judaísmo, o muçulmano são religiões. Eu posso ser um israelense cristão, eu posso ser um israelense muçulmano ou um israelense judeu. Diferentemente de, se você pegar um palestino dentro da faixa de Gaza, ele só pode ser muçulmano. Porque o Hamas não quer que outras culturas sejam impostas ou mostradas lá, como o cristianismo. O judaísmo, então, nem se fala. Então, é muito louco você ver pessoas criticando o israelense, que é a única democracia no Oriente Médio. Onde você pode ser, meu, homossexual, heterossexual. Você pode ser o que quiser lá e você não vai sofrer consequências. A gente estava falando até aqui em off, né? Na faixa de Gaza, se descobrem que você é homossexual, vão te amarrar numa moto e vão te arrastar vivo até você morrer. Para você servir de exemplo para os outros, né? Então, é assim, a gente entra numa guerra ideológica muito louca. E vocês estão reclamando do Bolsonaro, que o Bolsonaro é homofóbico. Vocês estão tirando, hein, mano? Vocês estão tirando. Vai lá para vocês verem lá. Viu? Vai lá.